Encontrei um chevete em frente ao portão Emporrei nossa porta com a chave na mão Hesitei, imaginei, foi o inferno Procurei, encontrei, encontrei o inferno Eu senti, me servi de uma dose em busca de razão Me joguei na poltrona, mas foi tudo em vão Levantei, me marquei, rumo ao inferno Explorei, escutei, farangei, já inferno Explorei, confiando na sorte Desenhando da morte Entregado a um outro e nojando o nosso edredor Esperando ser forte Sem ter medo da morte Tenho fim a uma vida profana de devasidão Disparei cinco tiros e cuspi no chão Se encerrei os teus olhos, foi por compaixão Solucerei, foi o inferno Recordei, fui ao inferno E fiquei Desabei na calçada com a arma na mão Confessei meus pecados para o nosso rei Expliquei, demonstrei, fui ao inferno Expliquei, demonstrei, fui ao inferno Abracei, afraguei, encontrei Quão sincero eu deixei Parti Viajando sem corte Confiando na sorte Condenado a viver sufocado nessa maldição Procurando ser forte Confiando na morte Confiando na morte De um dia De um pé 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 Confiando na morte Jnисument Ajaxi Ajaxi Esp roda Obrigado.